Olá, esse é o Outras Palavras Entrevistas, ouvindo durante a pandemia pessoas que ajudam a esclarecer o labirinto em que nós estamos, como fazer para sair dele e, em especial, a sociedade que emergirá depois dessa crise. Como diz o Immanuel Wallerstein, nós vivemos num período de crise profunda do capitalismo, em que pode emergir tanto uma sociedade muito mais justa e democrática quanto o contrário. Num certo sentido, a pandemia é um acelerador do tempo histórico e coloca para a gente desafios muito concretos e decisivos. Nós temos a satisfação muito grande de ouvir hoje um personagem que, no Congresso Nacional, discute essas questões e apresenta proposições, não só no Congresso, mas na sociedade toda, proposições que vão no sentido de construirmos uma sociedade mais justa diante da crise do capitalismo. É o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, com quem a gente vai conversar aqui sobre um projeto em especial e sobre a conjuntura brasileira. Oi, Glauber, bom dia, é um prazer estar com você. Olá, Antônio, bom dia. Eu que agradeço por essa oportunidade de a gente estar conversando num momento tão difícil da história brasileira, mas que exige que a gente se articule para encontrar saídas. Glauber, eu queria começar a nossa conversa falando de um projeto que você apresentou, que não tem, evidentemente, repercussão nas mídias tradicionais, mas que ele sinaliza um dos caminhos que nós temos para enfrentar essa crise econômica, inclusive, que nós vivemos. É o projeto da garantia do emprego. Você poderia nos falar um pouquinho sobre o significado dessa proposta, Glauber? Posso, Antônio? Essa proposta surgiu antes da pandemia, inclusive, num projeto que eu apresentei na Câmara com o auxílio de economistas da liderança do PSOL. O que tem que ser um tema, ele parte de um preço de trabalho, ele não ser um favor do mercado, ele tem que ser um direito garantido pelo Estado. Então, ele trabalha a lógica do Estado como empregador de última instância, conhecido como projeto do Pleno Emprego. Basicamente, o que a gente faz é a criação de um fundo gerido e orientado pelos trabalhadores para as mais diversas regiões brasileiras, onde você garantiria, naquele momento a gente estava com 3 a 14 milhões de desempregados, recursos disponibilizados para os municípios, para as regiões, para que você tivesse contratação direta com rendimentos de, no mínimo, um salário mínimo, com o pagamento de todos os direitos, para que a gente tivesse, inclusive, o aumento do poder de barganha, de negociação do trabalhador para com o patrão. Esse projeto foi apresentado na pandemia e depois a gente atuizou ele para um formato relacionado ao período que a gente está vivendo. Desculpa o que você ia falar, eu continuei aqui a explicação. Não, não, pode prosseguir. Pode prosseguir. Perfeito, aqui o sinal deu uma picotada aqui. E uma questão que se discute sobre uma proposta como essa, se haveria recurso suficiente para que ela fosse colocada em prática. Em primeiro lugar, a União, o governo federal, tem instrumentos de política econômica que estados e municípios não têm. Exatamente, ela pode definir o quanto que vai arrecadar, o quanto que vai colocar em prática como recurso, vai definir critérios de emissão de moeda. E se não fosse o suficiente esse argumento, basta a gente falhar o que está acontecendo agora no período da pandemia, onde o governo federal anuncia um pacote de 1,2 trilhão de reais para o sistema financeiro, para os banqueiros. E aí, se tiver algum membro do MBL nos assistindo, vai dizer, ah, mas não é dinheiro novo, isso é parte dos compulsórios. Uma parte do dinheiro é dos compulsórios, sim, mas uma outra parte é de recurso novo através da autorização que foi dada na PEC 10 para compra de títulos dos bancos privados no mercado secundário. Títulos podres, inclusive. Desculpa, não te ouvi. Estava dizendo, inclusive, títulos podres, eles estão comprando fartamente. Títulos que dificilmente vão poder ser recuperados pelo Estado, porque são dívidas, boa parte delas, impagável. Inclusive, o pessoal apresenta um destaque para a retirada do que era o parágrafo 9 e o parágrafo 10, não sai vitorioso. A gente não consegue vencer com esse destaque. Então, se você pode disponibilizar mais de um trilhão para os banqueiros, por que você não pode disponibilizar 2% do PIB para garantir que o trabalhador brasileiro tenha acesso à alimentação, a uma vida minimamente digna. Então, o projeto é plenamente viável. Aqui não está em Santa Roda, já acontecem iniciativas parecidas em outras regiões do mundo. Parte da equipe do Bernie Sanders, inclusive, discutiu a apresentação de uma proposta desse tipo. E a gente quer trazer essa discussão também para o Brasil, porque consideramos que a esquerda não pode ficar num grau de recuo que impeça a ousadia de garantir dignidade para as pessoas. Láber, você entrou num tema aí quando você relacionou com o Bernie Sanders e com outras propostas semelhantes que têm sido adotadas no mundo, que tem a ver com aquela ideia que os norte-americanos chamam de Green New Deal. A gente pretende, prefere traduzir aqui para virada socioambiental. Ela mais ou menos significa que o Estado tem algumas obrigações essenciais para o conjunto da sociedade. Elas são tanto ambientais quanto de inclusão social. Aqui no Brasil significaria, por exemplo, garantir saneamento básico para a maior parte da população, redes de metrôs e de ferrovias, a limpeza dos rios, um novo projeto sustentável para a Amazônia, e tudo isso envolve a ação do Estado. E a ação do Estado envolve capital humano, envolve trabalhadores, desde o peão, que vai construir a ferrovia, até o engenheiro, até o técnico ambiental. E o Estado precisa, portanto, criar condições para executar essas tarefas. De que maneira esse seu projeto se relaciona com isso, Cláudio? Se relaciona de maneira direta, porque, inclusive, a gente determina que, na construção desse fundo que vai ser orientado pelos trabalhadores, as áreas em que deve haver prioridade. Então, área ambiental, a capacidade de garantia de saúde, através de uma política de saneamento, tudo isso está lá colocado na proposta que apresentamos. Inclusive, levando em conta a diferença que a gente tem entre as mais variadas regiões brasileiras, uma representação nesse conselho de acompanhamento e de orientação do que seria esse fundo público disponibilizado, para que você garanta que, nas regiões onde você tem um menor potencial de geração de renda, porque, historicamente, essas regiões foram abandonadas pelo poder público na adoção de políticas públicas que viabilizassem o desenvolvimento ou os direitos sociais que estão colocados como uma necessidade de obrigação a partir dos elementos formais, das cartas, da Constituição, mas que não chegaram às mais variadas regiões brasileiras. O que a gente procura fazer nessa proposta é dar materialidade a algo que já deveria ser uma obrigação estatal, inclusive como uma nova Carta Constitucional, como obrigações que já estão na Carta de 88, mas que não têm sido cumpridas pelo poder público. É isso que nós fazemos com a apresentação desse projeto. Láudio, o David Decaxe, que é assessor de vocês, da bancada do PSOL na Câmara, estava me passando alguns dados. Parece que o custo desse projeto, com toda a amplitude dele, é de um quarto, mais ou menos, do que o governo autorizou os bancos a emitirem, não é isso? É um quarto desse 1,2 trilhão, 300 e poucos bilhões por ano, não é? É, porque tem duas propostas. Na proposta do pré-pandemia, a gente está falando de aproximadamente 2% do PIB, levando em conta o nível de desemprego de aproximadamente 13, 14 milhões diretamente desempregados. A gente formulou uma nova proposta para o período de pandemia, que vai até o final da pandemia, com a contratação direta de agentes que têm uma relação com os serviços essenciais e de prevenção à ampliação da contaminação pelo coronavírus. E depois, uma segunda etapa, que iria até o final de 2021, com o processo de reconstrução da estrutura afetada por conta do coronavírus. Então, sim, ou seja, a gente está falando de aproximadamente um quarto. Na etapa anterior, no projeto anterior, a gente está falando de 2% do PIB. Nessa, nas duas etapas, a gente está falando de algo que vai a menos de 1% do PIB e que depois pode chegar a um pouco mais de 4% do PIB. A gente está falando de alguns bilhões de reais, é verdade, que é muito menos do que o pacote de mais de um trilhão de reais que foi anunciado pelo governo federal, por Bolsonaro e Paulo Guedes, para ajudar os banqueiros. Flávio, essa proposta de Green New Deal, de pegada virada socioambiental, de garantia de emprego digno, ela faz, num certo sentido, parte de um conjunto de outras propostas que procura enfrentar o capitalismo nas condições contemporâneas, nas condições do século XXI. Uma outra proposta é a renda da cidadania e ela é muito importante porque a gente está discutindo no Brasil a pandemia, a necessidade das pessoas ficarem em casa, mas o Estado brasileiro não garantiu condições para a maioria que não tem reservas, que não tem dinheiro para torrar agora, para consumir na pandemia, condições dignas de vida. A gente até brincou aqui em outras palavras que falou que falar ficar em casa e não oferecer mais nada é mais ou menos como o gesto da Princesa Isabel, da suposta libertação dos escravos. Você liberta, mas não dá teto, não dá terra, não dá dignidade, não dá acesso à renda, não dá nada. Então, as pessoas... Isso não basta. Como é que está no Congresso e como você vê iniciativas para prolongar esses R$ 600,00, que inclusive não foram pagos ainda, que não são universal e nem são suficientemente básicos, como isso poderia avançar passados esses três meses para uma verdadeira renda da cidadania? Que projetos há nesse sentido? Antônio, primeiro, dizer que isso é uma ação deliberada por parte do governo de Jair Bolsonaro, porque ele trabalha na lógica de fazer com que as pessoas retornem à atividade laboral independentemente do auxílio estatal, governamental. Então, como ele se coloca contra o isolamento social, ele também dificulta e burocratiza o acesso à renda básica, à renda emergencial, para que as pessoas venham a enfrentar esse período tão duro. Para não dizerem que é a teoria da conspiração, vamos ao caso do CPF regularizado, que não estava na lei inicial, que há, depois de uma exigência por parte do governo federal, há uma decisão de um juiz federal dizendo que não há necessidade do CPF regularizado, porque agora a prioridade tem que ser o atendimento às famílias que estão passando pela necessidade. E aí o governo federal vai e recorre ao STJ dessa decisão do juiz federal. Então, há um esforço de burocratização do acesso. E não começou com Guedes tentando impor os R$ 200. Começa antes até, quando ele propunha que as empresas pudessem demitir sem o pagamento de qualquer renda ao trabalhador. O início era o nada. depois eles migram para uma posição de R$ 200,00 a partir de toda a pressão que foi realizada. A gente apresenta uma proposta bancada do pessoal para, no mínimo, um salário mínimo. E prevalece os R$ 600,00, mas uma emenda nossa é acatada, que garante R$ 1.200,00 para as mulheres, chefes e família. A gente apresenta, então, uma representação de responsabilização de Bolsonaro, Onix Lorenzoni, o presidente da Caixa Econômica Federal, por conta daquilo que eles não estavam fazendo para a liberação dos recursos. Inclusive, a gente não quer uma responsabilização só de natureza administrativa. A gente coloca na representação que deveria ser feito para garantir o pagamento do auxílio emergencial àqueles que até hoje não receberam. Além disso, o governo acena com a continuidade agora de R$ 200,00 depois dos três meses iniciais. E a gente está dizendo de jeito nenhum. No mínimo, a continuidade daquilo que já foi disponibilizado com ampliação para aqueles que teriam que receber e não estão recebendo. O Bolsonaro vetou diversos trabalhadores que teriam direito ao auxílio emergencial. Entre eles, motoristas de aplicativo, pessoas que trabalham no transporte escolar. Estão todos lá, vetados por Bolsonaro. E a gente está numa campanha, inclusive já formalizamos isso, ao presidente do Senado Federal para que esse veto seja derrubado. Tem que marcar a sessão do Congresso. E aí não dá para passar pano para o presidente do Congresso Nacional. Tem que pressioná-lo. respondendo a sua pergunta objetivamente, nosso trabalho é ampliação de garantia para aqueles que não recebem. Não está recebendo. E, além disso, a manutenção, pelo menos, do que já está sendo dado até o final do ano. O pessoal apresentou um projeto nesse sentido. Como que está essa tramitação? Porque é uma das coisas que é mais obscura hoje. sempre foi um debate parlamentar de propostas relevantes para o país pela mídia convencional e ainda mais na pandemia, quando o Congresso não está funcionando regularmente. O auxílio votado lá em março termina, a segunda parcela está sendo paga, a terceira parcela deveria ser paga, já deveria ter sido paga, não é isso, Glauber? A ideia era março, abril e maio, mas não foi paga nem a segunda parcela ainda para o conjunto dos trabalhadores. Provavelmente, a terceira vai ser paga até o final do mês, já com mais do que um mês de atraso. E qual é a tramitação? Em que pé estão as medidas que debatem a continuidade disso? Uma coisa muito importante para a gente seguir e informar as pessoas. da nossa partida já foi apresentada como projeto, agora o poder de pautar a matéria para a deliberação é do presidente da Câmara, então a gente está agora pressionando o presidente da Câmara através dos instrumentos que a gente tem para que esse projeto seja pautado e votado o mais rapidamente possível. Mas a gente tem que ter uma compreensão, inclusive para incidir com mais força nessa capacidade de pressionar que nas medidas econômicas, normalmente, Maia, Guedes, Bolsonaro, aqueles que teoricamente se dividem na disputa de poder, na agenda econômica ultraliberal de desmonte do Estado nas suas garantias sociais, eles andam coladinhos, andam juntinhos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós já apresentamos o projeto, mas ainda não tem uma sinalização do presidente da Câmara de colocar essa matéria em votação. A gente tem que ir à pressão acima dele na garantia da renda emergencial. Glauber, nos interessa muito, nós que acompanhamos o seu trabalho, dialogar com você e conhecer a sua opinião sobre o cenário brasileiro. Parece que estamos numa certa virada mais democrática desde o final de semana no Brasil e em outras partes do mundo. como é que você está vendo isso? Eu estou vendo com entusiasmo, mas, ao mesmo tempo, com os pés no chão e com a determinação de quem tem que estar auxiliando e fortalecendo essa movimentação antifascista. Eu fui à Avenida Paulista no fim de semana, não foi uma decisão fácil, porque a gente tem toda a orientação relacionada ao isolamento social, a seguir e as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas, na compreensão de que os jovens e que a moçada das torcidas organizadas que estavam lá fez isso por uma necessidade de defesa da democracia contra o fechamento de regiões de maneira mais ampla, isso porque estão tendo dificuldade em ter acesso à situação e estão vendo os seus familiares morrer por conta do descaso do governo federal, na minha avaliação, o papel de um parlamentar ou de uma organização de esquerda é estar junto, é estar perto desses movimentos, porque é uma exceção relacionada a um fechamento de regime que é eminente, que poderia acontecer a sua ampliação a qualquer momento. Se não houvesse essa gravidade, a gente poderia aguardar mais um tempo e não estar lá fortalecendo qualquer tipo de movimentação. Mas, em tendência de novidade, chegamos à conclusão de que o movimento realizado pelas torcidas organizadas antifascistas, ele deveria ser não só apoiado, mas a gente deveria estar lá com eles, ombro a ombro, fazendo o enfrentamento direto. Inclusive, para que o bolsonarismo entenda que se vier com a força física, como eles demonstram todo o tempo e ameaçam de fazer, que vai haver reação da nossa parte, que a gente não vai abaixar a cabeça e a gente vai fazer um enfrentamento, que não quer ser um enfrentamento violento, mas que não abre mão de se defender contra os ataques fascistas. E o que tem acontecido nos Estados Unidos, dramático, pelo que ocorreu e o que gerou os episódios, mas também é gerador de muita esperança, porque você vê ações antirracismo e antirracistas que têm repercutido no mundo inteiro. E meio de poder aparentemente mais forte como é o de Donald Trump, na hora que o povo se organiza, se mobiliza e parte para cima, teve que ir para o subterrâneo da Casa Branca. Então, isso é, na minha avaliação, uma demonstração de que o que vira esse jogo e que pode se contrapor a esse modelo capitalista é a organização popular de base que se coloca à disposição de um enfrentamento tão necessário. Gláudio, uma última pergunta, mais de caráter ético, filosófico. Tem sido muito... Você é um sujeito que, na votação do impeachment, fez alusão de Marighella, a zumbi dos Palmares. Você é uma pessoa claramente comprometida com a superação do capitalismo. É muito chocante a gente ver pela televisão essas imagens nos Estados Unidos, por exemplo, onde os protestos viralizaram. Eles já não são simplesmente contra o racismo. As pessoas dizem no justice, no peace. É um movimento pela justiça também. e são pessoas que têm consciência do risco que elas estão correndo ao se expor junto com outras pessoas em meio a uma pandemia e elas não saem das ruas. É como se elas dissessem assim, é preciso lutar pela vida, mas é preciso lutar por outra vida, senão não vale a pena. Como é que você vê isso? Acho que é exatamente isso. Acho que a pergunta traz a resposta de maneira brilhante, que é queremos outra vida e queremos a vida que você, Donald Trump, Jair Bolsonaro, está tentando nos tirar. É um movimento em defesa da vida, que pode, num primeiro momento, não conseguir cumprir todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mas que diz de forma evidente, vocês nos matam com a sustentação de um sistema de exploração de maneira cotidiana e a gente não aceita mais morrer, nem pela forma como vocês se articulam com a pandemia, nem com a pandemia, isso é para já que a gente consiga sobreviver no sentido a essa vida que não pode ter a exploração como fato consumado. Isso me enche de esperança e de vontade de lutar. Lávore, muito obrigado. Você tem alguma coisa importante para acrescentar aqui à nossa entrevista? É um prazer sempre falar com você. Antônio, eu te agradecer e agradecer por vocês estarem fazendo esse trabalho de mobilização tão importante, furando o bloqueio da grande mídia em relação à informação que precisa estar sendo disponibilizada e construída em conjunto com as pessoas. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado a você, cuide-se. Um abraço grande. Obrigado.